Olá, amigas e amigas, tudo bom com vocês? Hoje eu vou estar aqui para gravar um personalizando o meu celular com a minha amiga Duda Então já vai dando seu like, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho das minhas inscrições, comentando e compartilhando com todo mundo Então bora lá pro vídeo Porque a gente tá rumo a 50 inscritos aqui do canal, então bora chegar logo a essa meta Então gente, tô aqui, vou mandar aqui Faça papel de parede da tela inicial Papel de parede da tela inicial Agora deixa eu esperar a gente, ela responder Papel de parede da tela inicial Gente, quando eu responder eu volto com vocês Então gente, ela mandou depois de bastante tempo, mandou essa foto Então bora botar no papel de parede Então gente, eu vou colocar aqui no papel de parede Minhas fotos Blá, 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 blá Vou colocar essa foto aqui, gente, que ela me mandou Certo Ficou assim, super linda Vou falar outra coisa pra ela Gente, eu falei pra ela do papel de parede do WhatsApp Vamos ver o que ela vai falar Quando ela responder eu volto com vocês Gente, ela mandou esse papel de parede do WhatsApp Então bora botar a Então gente, vai ficar assim Então vou definir E está aqui Vou falar Foto de perfil Do WhatsApp Agora quando ela responder eu volto com vocês Então gente, ela mandou esse Então eu vou colocar na foto de perfil Já voltou Então gente, eu vou definir E concluir Está aqui a foto de perfil Agora bora perguntar sobre a tela de bloqueio Então gente, eu vou colocar aqui Tela de bloqueio Então bora esperar Então gente, ela mandou essa daqui pra eu colocar na tela de bloqueio Então eu vou colocar e já volto Gente, não deu pra mostrar pra vocês Mas a tela de bloqueio Então não deu pra mostrar pra vocês Mas ficou muito bonita Então esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Beijão Tchau, até o próximo vídeo